Então quer dizer que vocês queriam um jogo de mecânico de mundo aberto com poder andar de corrida? Pois é, nós temos aqui, né, mano? Underground Garage que vai sair dia 7 pra vocês. Então já deixa teu joinha, porque nós temos muita coisa pra fazer e se liga no Braille, dando olhando em futebol. Tocou pro 1, tocou pro 2, é 2, é gol! Mentira, nós estamos aqui pra trabalhar, mano. Ela tá pedindo pra gente abrir aqui os nossos trabalhos. Mano, faz favor pra mim, gente, é jogo novo, se inscreve, tá? Deixa o joinha pra ajudar a gente, comenta aqui embaixo o que você tá achando desse jogo. Se é melhor do que o carro mecânico, se não é, os pontos positivos, pontos negativos, que eu vou tá dando coraçãozinho pra todo mundo, tá? Temos vários trabalhos aqui, só trabalho Zeba, tá ligado? E eu quero mexer, eu quero comprar um com o meu carro no ferro velho, meu parceiro. Eu quero comprar meu carro no ferro velho, eu vou fazer alguns trabalhos no off aqui, tá ligado? Então eu vou fazer um aqui e depois eu vou lá caçar um carro pra mim, tá ligado? Né não? Partiu? Tô aqui com o Yuri, tô aqui com o Hokage, manda um salve aí pra vocês. Tá, oi! Salve! Todo mundo salvado. Ó, eu tenho que renascer da síndrome girando em engrenagem. É, o potencial é você. É essa hora de deixar a sua marca pra realmente chamar a atenção. Você precisa de um carro próprio, seja caçando uma joia escondida no ferro velho ou usando uma reputação para conseguir um bom negócio no mercado negro. Eu tô doido querendo ir nesse mercado negro, mano. O que vocês acham que deve ter lá? Eu vou pegar um carro de um cliente aqui. Eu vou pegar um carro de um cliente, vou lá no mercado negro, só pra ver de que que pega. Vamos lá. Deixa eu pegar um carro de cliente aqui. Hã? Ah, de mim não sei se tem cinco, é isso? Ah, é a BM. É uma BM. É. Vamos dar uma olhada. Movo o carro pro elevador. Eu vou nadar. Vou nada. Ó, ó. Onde que é o nitro, mano? Onde que é o nitro? Que nisso aí. Eu já... É, deixa eu ver. O control, o out, o shift. Ó! É, apago... Eu apago o... O neon. Ó! Tá. A chapa... Achou o neon. Aqui é o freio de mão. Tá. Vamos no mercado negro ver o que que é, tá ligado? Ó! E o carro do cliente quebra aqui, você já percebeu? Foi. Teve um dia desse aqui que eu tava no off. Teve um dia desse que eu tava aqui no off. Foi ontem, eu acho. Tava fazendo uns testes nele aqui. Sabe o que que aconteceu? O que? O parabrisa voou. O batido parabrisa voou, viu? Será que aqui que é o mercado negro? Opa! Derrubou o barril. Derrubou o barril. Relaxa. E aí, minha querida? É o mercado negro. Tem as melhores peças que tem aqui. Deixa eu ver o que que tem. Ah, aqui pra mim só tem peça, minha filha. Eu quero o carro inteiro. Alceria, nitro, chassi. Tá. Cadê o carro, mano? Tem carro aqui, não. Não tá no fundo, não. Dentro da garagem. Deixa eu ver. Não. O que importa é o que é agora. Às vezes o mercado negro, às vezes é a tradução que vem errada. Aqui é só peça. Mas tem umas peças diferentes, ó. Nível 2. Ó, Sport. Tem umas peças mais, mais pros carros aqui, mano. Tá ligado? Mas se compra com prestígio também, tá vendo? Você precisa ter prestígio pra você comprar. Tá vendo? Não é... Não é... Ah... Não é só chegar e pegar. Não é só chegar e pegar, não. A coisa é séria aqui, meu parceiro. Tá? Vamos arrumar essa BM, bora? Bora. O nitro não tá funcionando, não. O nitro do cara... Já perdi tudo quanto é botão aqui. Uh! Ai! Meu Deus! Ai! Eita! E o carro... Parece que o carro foi feito pra você... Pra você... Tá mandando entrar no modo mecânico. No meio da rua? Hã? No meio da rua, no meio da... Mecânico? É. É porque o jogo eu acho que eu deve ter chegado lá já. Ah! Bora. Caramba. Aqui, aqui. Mano, carrinho gostoso. Essa BM é o carrinho mais gostoso que eu andei até agora. Eu não sei se é porque eles atualizaram, né? Porque o jogo vai lançar dia 7 ainda. Ligou a seta? Hã? Ligou a seta? Não me pergunte como que eu fiz. Não me pergunte. Não me pergunte porque eu não sei. Aqui, ó. Eu sei ligar o neon. O neon eu sei. Isso. Vamos entrar no modo mecânico. Diagnosticar o carro. O que tá rolando, meu filho? Neon. É o neon que tem o problema? É o neon laranja. Vou ter que ser o neon. E o retrovisor é isso? É. Olha que legal. Beleza. Vamos subir o bicho aqui, então. Dar uma arrumada no neon do cara aí. Qual que é o problema do neon? Hã? Qual que é o problema do neon? É, ah, eu não sei não. Que doideira. Nunca tirou um neon na minha vida. Primeira vez. Galera, hoje eu tô aqui com a plataforma 100% licenciada no Brasil que tá pagando absurdamente. Eu coloquei 100 reais aqui e olha o tanto que eu estou faturando. Mano, lembrando a vocês o seguinte. Jogue com responsabilidade para maior de 18 anos. Olha só pra você ver. Acabei de fazer uma grana bacana. 33 reais e 60 centavos. Eu coloquei 100 contos e já tô com 365, tá? E eu vou deixar rodando mais um pouquinho. E se você também quer ir nessa plataforma nova, o link vai estar aqui nos comentários pra vocês, beleza? Vamos lá. Vamos ver se vai vir mais um pouquinho. Lembrando a vocês que é pra novos cadastros, tá? Então, faça o novo cadastro. Coloca os 25 reais. Faz o seu dinheiro. E tira. E tira, mano. Tá ligado. Joga com responsabilidade, tá bom? Muito obrigado pelo... Vamos juntos. Vamos que vem. Que isso? Tá indo pra onde, meu filho? É esse que tá com problema? O outro tá não, né? Caramba, você bota um neon de cada lado. Que doideira, mano. Tá. Indicador. Ah, tem um indicador também. Indicador é que eu acabei... Eu acho que eu acabei de vazar ele pra fora. Tá bom, tá bom. Vamos lá na loja. Vamos lá na loja. Eu acho que o caceta... Deixa eu ver se eu consigo recuperar o neon do cara aqui, tá ligado? Tanto, achei que eu sou rico. Aí. Aí, ó o neon do cara recuperado aí. Neonzão laranja bonito. Coisa marca linda. Vou recuperar aqui também. Aí, ó. Aí eu só compro agora só um farolzinho e taco limaxa. Beleza. Cadê? Vamos lá, tá? Boa! Eu trouxe um indicadorzinho. Não comprei. Tem que comprar esse aqui. Porque esse item eu não tenho. Calma, seria. Lógico. Calma, seria. Ah... Aí eu tenho que comprar o indicador, certo? É. Qual que é o nome desse carro? É o... Meia 5. É esse aqui? É. Agora é comprar. Tem certeza que é o meia 5? É. Porque tá parecendo um Dodge. É, é verdade. Puta, esse carro é outro, não é não? Deixa eu ver o nome desse carro, mano. É o... Black Line A70. Ah, rapaz. Black Line A70. Carroceria. Black Line A70. Olha, tem vários para-choques, mano. Tem que montar de várias maneiras. De vários jeitos. Olha os interior, que doideira. Olha aí. Hum, o bicho tá feio não, fi. Agora, cadê a seta que eu não achei? Aqui. Nossa senhora, eu vou gastar 50 de prestígio pra comprar a peça. Comprei. Eu acho que isso aí eu não gasto. Hum. Pronto. Deixa eu botar o retrovisor. Aê, meu coroido. É, agora eu tenho que descer o carro, né? Ah, pai. Como é que vai andar? Como é que vai andar? Aí. Ó, que coisa linda. Bora, pai. Vou ter que comprar o carro. Ué, não desceu mais não. Ah, eu consigo descer aqui? Não. Não. Só consigo descer aqui. Ué? Aí. Tá ali. Agora foi. Ué. Olha o carro do cara. Eu tenho certeza que aquela lanterna ali foi eu que arranquei. Não sei vocês. Hã? Eu quero ter sido. Não foi? Move o carro para a área de entrega. Onde que tá a área de entrega? Eu acho que é aqui mesmo. Eu vou descer do carro e a gente vê. O carro tá sujo, mano, pra mim. Aí, foi. Ganhei mais 275, mano. Mano, vou fazer mais uns três trampos aqui. Que eu quero fazer dinheiro, mano. Eu preciso fazer dinheiro, tá ligado? 3.100 e pouco. Deixa eu dar uma olhada aqui. 3.144. Será que eu consigo comprar a jeteadura já? Eu acho que é uns 3.600. Hã? Eu acho que é uns 3.600. 3.600? 3.400 e pouco. É. Vou fazer mais um aqui, gente. Vou fazer mais um no off aqui, porque eu quero adiantar esse jogo pra vocês. Pera aí. Rapaziada, fizemos mais um aqui, tá ligado? E já deu 3.515. Vamos comprar jeteadura? Vamos ver como é que esse negócio funciona. Jeteadura. Ixi, eu preciso de mais... Não, tem de XP. Preciso de prestígio, mano. Preciso de mais prestígio. Ó, recompensa. 5 de prestígio. É um Black Line A70 também, com motor Titanium. É Titan X. Quantum Drive V8, ó. Esse aqui é o que mais tá dando dinheiro, mano. Vamos lá, vamos lá. Essa aqui é a cabine de pintura, né, mano? Caramba, mano. Eu quero montar esses carros de cliente o mais rápido possível, tá ligado? Pra gente começar a fazer nossos próprios... Eu vou juntar uma grana cabulosa aqui, rapaziada. E depois a gente volta, tá bom? Pera aí. Gente, acabou de chegar uma mensagem pra nós diferente. Estão falando de você. Talvez eu tenha algumas peças e alguns carros... E até alguns carros que não estão exatamente no cardápio. Encontre-me no Mercado Negro. Vou te enviar a localização. Vamos ver se você está pronto para o verdadeiro desafio. Opa! Tá comigo! Tá comigo! O que será que vai acontecer lá no Mercado Negro, mano? O que será que vai acontecer lá no Mercado Negro, mano? Vai dar alguma coisa. Uai, vamos lá ver, né? Vamos lá ver. Só que eu tô de pé, né? Tem isso ainda. Tipo assim, tô meio que de pé, tá ligado? É 400 metros daqui. O que é que é que... Nossa! Sem carro nenhum, mano. E agora? E agora? Vamos mexer na oficina. Vamos mexer na oficina, tá ligado? A parada é mexer na oficina. Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar a jateadura. Beleza. E vamos colocar também a oficina de pintura. Bacana! Nossa, 6 mil. Tá valendo, vai. Tá valendo. 10 mil e 300 e pouco. 10 mil e 380. Só que a gente já tá com a jateadura. E já tá aqui com a oficina de pintura. Isso é bom, não é não? É. Vamos pegar mais um carro de cliente? Só pra nós ir lá. Só pra nós ir lá, mano, de quebradinha. Hã? Pera aí, cara. Pega emprestado. Peguei emprestado. Vou pegar esse Black Lightning aqui. Mais uma BM. Aqui tá zoado. Ih, não dá. Filha da zoa. Alguns ex também, né? Você falou. É. Três miatinhas? Foi. Nossa senhora. Vamos lá. Mano, vou ter que ir de pé mesmo. Depois eu rumo os carros de cliente aí. Fazer uma caminhada. Fazer uma caminhada. Pera aí, deixa eu botar aqui. Mercado Negro. Marquei. É bom que a gente vai conhecendo aqui. Será que dá pra pular? Acho que não, né? Parece que não. Vamos ver o que que tem lá. Tem ideia. É 1380, mano. O prestígio, rapaziada, que a gente tem ali, o pessoal da Underground Garage, passou pra mim um códigozinho onde eles davam prestígio, tá? Aí eu adicionei aqui no meu jogo, tá? Pra mostrar pra vocês os conteúdos mais da hora, né? A gente é produtor de conteúdo e a gente tem que mostrar. Não é não, gente? É isso aí. E vamos lá. Eles me deram 6 mil de prestígio. Eu nem tinha visto no e-mail, né? Foi o Hokage que viu lá. É, Hokage? É, é? Eu avisei você ainda pra dar uma olhadinha lá. Beleza. A Siri tá trocando ideia comigo ali. É nóis, Siri. Esquenta a cabeça, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom que a gente dá uma olhada, né, mano? Porque é tudo mundo aberto. E aí, tio? Como é que tá? Sossegado? Tá voltando da academia agora ali, parece. Será que se eu for atropelado, eu morro? É, o cara para. Calma lá. O cara para, ele é inteligente. É, ele é inteligente. Senão sacava a arma aqui e dava tiro nele pra caramba. Olha a taxa que eu tô no GTA. É, não é GTA, não. É, não é GTA, não. Calma, mas... Vim no mercado negro. E agora? E agora? Mercado negro de peças. Vamos lá. E aí, minha querida? Cheguei. Tá, eu já vim aqui mais tarde. Só quero ver se você tem carro pra mim. Você tem carro pra mim? Não tô vendo carro. Será que aí é só peça? Subchassi, pneu. Não tem carro, mano. Volta à garagem. Sem perguntar. Tem perguntas aqui, apenas negócio. Tem carro aqui, mas parece que ela só tá vendendo peça, mano. Você fez eu vim aqui de pé, fia. Dava você uma porrada. Será que daqui é caminho pro ferro velho, não? Eu perdi um tempo nesse uso. Podia tá mexendo em carro. Podia tá mexendo em carro, mano. Podia tá trabalhando, fazendo meu ganha-pão, tá ligado? Mas o bom é que a gente dá uma voltinha. Não é não? É a minha querida aqui. E aí, minha querida? Tudo em riba? É nóis. É, fio. Esse Brian vai sumir, porque nós estamos andando. Não estamos correndo com ele. Só corre com ele. A Debbie bem que podia ter deixado o carro dela com a gente, né? É, só pra não ficar a pé. Pra não ficar a pé, pô. Cheguei. Missão concluída. Beleza. Agora eu tenho a missão de fazer o quê? Botar uma BM de novo pra funcionar. Ô, pai Celeste. Me abençoa. Vem cá, fio. Eita. Aí. Você tá querendo que eu vim? Com custa ela veio. Aí. Vou mexer nessa daqui também. Ai, pai amado. Vou mostrar uma... Vou mostrar uma... Uma cena mexida, né, mano? Deixa eu diagnosticar. Tanque. Ah, intercooler. E para a lama. É. Tá. Ah, coisa simples. Coisa simples. É. Esse aqui é simples. Deixa eu levantar ela aqui pra tirar o tanque. Levantar ela pra tirar o tanque. Eu acho interessante que todas veem com a mesma... Com o mesmo neãozinho. O mesmo neão. Do mesmo jeito. Hã? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Deixa eu ver se eu consigo tirar o tanque. Tanque de combustível. Ah, o tanque é ali, ó. Né? Beleza. Vamos reparar, né? Eu quero mexer no meu carro. Beleza. Eu acho que aqui... Eu acho bom que aqui as peças todas dão recuperação. Isso é bom. Não é ruim, não. Já sei o que eu quero fazer dinheiro à toa. Hã? Não precisa gastar dinheiro à toa. Gira à toa. Aí dá pra juntar a grama. Beleza. Intercúria. É nível 2 o intercúria do cara, rapá. Beleza. Pronto. Já resolvendo mais um. É só baixar o carro e entregar. Não. Vou lá no ferrovéio primeiro. Depois eu entrego essa joça. Ah, você acha mesmo? Tem que achar um carro no ferrovéio, pá. Tem que ir lá no ferrovéio, hein? Aí. Agora eu quero saber onde que é o mito. Caramba, mano. O carro do cara é indecente. É só de um lado. Essa BM, ela grita. Então tá fazendo um teste. Fazendo um teste. Quando o carro bate assim, tem que falar que tá fazendo teste. Entendeu? Bora. Olha o ferrovéio. Cadê o ferrovéio? Sai do meio! Pronto. Meu Deus, mano. Perdi o... Perdi as duas lanternas. Perdi as duas piscas. Vou entregar pra ele com as piscas vazadas mesmo. Vai, irmão. Esse aqui é o novo Charmin da Soft Edition aqui, Microsoft. Aqui é o seguinte, mano. Você tem que ir na manha. Nas rodovias. Você tem que ir na manha, porque... Se você pega pra acelerar demais... O carro quebra as peças aqui. Não é igual o carro mecânico. Caramba, mano. Que carro agressivo, velho. É, tá com tudo nível 2 ele quase. Chegamos no ferrovéio. Já vou entregar o carro pro cliente daqui. Rapaziada, voltamos aqui, tá ligado? E... Nossa, agora eu vou de R34. Aconteceu um problema com aquele carro de cliente, mas o bom é que a gente conseguiu entregar. E eu vou lá de novo no ferrovéio. Porque a minha intenção agora é de... Ah, esse aqui é... Ele tá com as bolinhas. Três bolinhas diferentes. O outro tá com duas. Esse aqui tá com três bolinhas. E... O que que acontece? Vou lá... Pegar um carro de ferrovéio hoje, tá ligado? Eu tenho aqui mais um códigozinho de dinheiro. É... Que eu vou ativar na minha Steam. Na hora que eu chegar ali, eu vou ativar ele. Só pra gente comprar um carro pra mim trabalhar. Que eu tô cansado de mexer com o carro de cliente. Tá ligado? É ou não é, gente? Partiu? Partiu. Vamos ver. O detalhe nunca pôde esse carro aí, Mark. Você percebeu? O quê? Ué, mesmo. Ah, ele deve tá... É porque ele tá de V8, mano. Ele tá de V8. Aí, chegamos rápido, hein? Vou parar aqui fora. Vou parar aqui fora. Isso. Fica aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa, deixa eu ativar o código aqui que o Underground me passou. Pera aí. É. Era uma ideia mil, gente. Então, tá bom. Não é não? Mas é mil. E aí, meu querido? De boas? Como é que você tá? É que eu tô aqui pra trazer o conteúdo pra vocês. Não é uma série onde a gente tá passando um perrengue e tal. É um conteúdo, tá? E a gente tá mostrando o jogo pra vocês. Se vocês quiserem depois que a gente faça um conteúdo mais sério, vocês me falam. Beleza? Vamos que vamos aqui. Ó. Ixi, rapaz. Ixi. Nossa, o Mustang do novo. Eita. Ah. Interessante. 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 Uma babene. Babene. Eu virei italiano agora. Interessante. Very good. Very good. Very good. Gostei desse aqui, hein. Quanto que vale? 13 mil. Olha. Rapaz. O R34. Ia originale. Babene. Babene. 13 mil também. 13 mil. Tem um Z aqui. 16,387. Não quero também, não. Não quero, não. Deixa eu ver a BMW. A BMW já vem até com aerofólio. Aham. Tom, moleque. Deixa eu ver quanto que tá. 16 mil. Caceta. Nossa, tá mais caro que o Mustang. R34 ou Mustang? Eu vou de R34, eu acho, hein, mano. Hum? Vai. Acho que eu vou de R34. Assim. É, eu também fiquei com essa dúvida também. Porque assim, eu amo o Mustang, mas a galera ama mais o R34, tá ligado? Chama mais atenção. Chama mais atenção. Achei no ferro velho um R34. E olha no que deu. Vou comprar essa jossa. Tá bom. Beleza. Eu prefiro o Mustang. Mil vezes. Tá ligado? Dá vontade de comprar o Mustang. Mas não vou comprar o Mustang, não. Fazer o quê? Vamos lá. Cadê o bicho? Cadê meu carro? Hã? Cadê meu carro, rombado? Tá me tirando. Já levaram meu carro. Tá. Eu acho que levaram meu carro. Tô com a certeza. Meu carro tá lá no pátio, será? Acho que tá. Bora. Do nada. Ô, esse carro é um imã. É um imã de tráfego. É. Ó, o carro do cliente, vou ter que pagar mais caro um carro do cliente. Ah, agora eu sei mais ou menos onde é que nós estamos. Depois que eu tenho meu próprio carro, será que dá pra vender ele, mano? Fazer uma grana. Dá as fugas, né? Dá as fugas? Tô doido porque nem vê as fugas, mano. Ah, meu carro lá. Aí, ó. Quebrou já. Ih, rapaz. Um problema em mim aconteceu aqui. Nossa senhora, mano. Alguma peça saiu que ele tá todo zoado agora. Caramba. Manos. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio, vamos mexer no nosso R34. Eu conto muito com o joinha de vocês. Beleza? Se você não viu aí o vídeo anterior, assiste. Maratona, a playlist já tá criada. Muito obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Tchau.